Avanços na tecnologia de neuropróteses para a restauração de funções motoras e sensoriais A tecnologia de neuropróteses está se desenvolvendo rapidamente, e a previsão para os próximos 200 anos é que ela se torne ainda mais sofisticada e amplamente disponível. As neuropróteses são dispositivos que conectam diretamente o cérebro ou sistema nervoso central a uma prótese, permitindo que as pessoas controlem membros artificiais com o pensamento ou sintam sensações a partir de próteses sensoriais. Um avanço importante será o desenvolvimento de neuropróteses que permitam a restauração da visão em pessoas cegas ou a audição em pessoas surdas, através da estimulação direta dos neuronios envolvidos nessas funções sensoriais. A tecnologia também poderá ser usada para restaurar funções motoras perdidas em pessoas com lesões na medula espinhal e doenças neurodegenerativas. Outro avanço esperado é a miniaturização dos dispositivos de neuropróteses, permitindo que eles sejam implantados em áreas mais específicas do cérebro com maior precisão e menos invasão cirúrgica. Isso também poderá permitir que as neuropróteses sejam usadas para tratar uma ampla gama de condições neurológicas como epilepsia, distúrbios de movimento e transtornos psiquiátricos. Além disso, a comunicação entre o cérebro e a prótese poderá ser aprimorada com o uso de inteligência artificial e interfaces cérebro-computador mais sofisticadas. Isso permitiria que as neuropróteses sejam controladas com maior precisão e velocidade, tornando-as mais funcionais e realistas. Os avanços na tecnologia de neuropróteses também poderão levar a uma melhor compreensão do cérebro humano, permitindo uma melhor compreensão de como o cérebro controla o movimento e processa informações sensoriais. Isso pode ajudar a desenvolver novos tratamentos para doenças neurológicas e psiquiátricas, além de fornecer uma melhor compreensão da natureza da consciência e da mente. No futuro, as neuropróteses também poderão ser integradas a outros dispositivos tecnológicos, como sistemas de realidade virtual e aumentada, permitindo uma experiência mais imersiva e realista. Isso poderá ter aplicações em jogos e entretenimento, bem como em treinamentos militares e médicos. Por fim, a tecnologia de neuropróteses também poderá ser usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências e limitações físicas, permitindo que elas realizem tarefas cotidianas de maneira mais fácil e independente. Com a continuidade do desenvolvimento e aprimoramento dessas tecnologias, podemos esperar um futuro mais inclusivo e acessível para todos. Obrigado. 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 Obrigado.